E aí galera, eu quero saber, tem alguém aí que gosta de pizza? Nossa Bruno, quanta gente! E tem como não amar? Mas Sil, quando que surgiu a pizza? De onde que vem a pizza? Assim Bruno, a história da pizza começou lá com os egípcios. Acredita-se que eles foram os primeiros a misturar farinha com água. Outros afirmam que os primeiros foram os gregos, que faziam massas à base de farinha de trigo, arroz ou grão de bico e as assavam em tijolos quentes. A novidade foi parar na Etrúria, na Itália. Ao contrário do conhecimento popular, e ela ser considerada tipicamente italiana, os babilônios, hebreus e egípcios já misturavam o trigo, o amido e a água para assar em fornos rústicos há mais de 5 mil anos. A massa era chamada de pão de Abraão. Era muito parecida com esses pães árabes atuais e recebia o nome de pícia. Os fenícios, três séculos antes de Cristo, costumavam acrescentar coberturas de carne e cebola ao pão. Os turcos, muçulmanos, adotavam esse costume durante a Idade Média. E por causa das cruzadas, essa prática chegou à Itália pelo porto de Nápoles, sendo em seguida incrementada, dando origem à pizza que conhecemos hoje. No início de sua existência, somente as ervas regionais e o azeite de oliva, comuns no cotidiano da região, eram os ingredientes típicos da pizza. Os italianos foram os que acrescentaram o tomate, que foi inclusive descoberto na América e levado à Europa pelos conquistadores espanhóis. Porém, nessa época, a pizza ainda não tinha a sua forma característica redonda como a conhecemos hoje, mas sim dobrada ao meio, feito um sanduíche ou um calzone. A fama da receita correu o mundo e fez surgir a primeira pizzaria de que se tem notícia. A Portauba, ponto de encontro de artistas famosos da época, até do Alexandre Dumas, um romantista francês que inclusive fez citações de pizza em suas obras. No Brasil, ela chegou por meio dos imigrantes italianos, e hoje pode ser encontrada facilmente na maioria das cidades brasileiras. Até os anos 1950, era muito mais comum ser encontrada em meio a colônias italianas, tornando-se, logo em seguida, parte da cultura do país. Desde 1985, comemora-se em 10 de julho o Dia da Pizza. E aquele ditado lá, tudo acaba em pizza? É uma história bem interessante. Como eu falei anteriormente, ela era consumida em sua maioria nas colônias italianas. Era um momento para se reunir com as pessoas, frequentemente significando uma celebração ou um acordo. A partir desse momento que surgiu a expressão que a gente costuma usar no país. Quando se terminava, então, as negociações, né, porque eram feitas em pizzarias, essas reuniões importantes, acabava terminando em pizza. Para saborear essa iguaria e celebrar o acordo, ou algo de bom que tenha ocorrido, com uma rodada de pizza. Existem outras histórias, é claro, para o acabar em pizza. E umas, inclusive, citando reconciliações. E você que está assistindo aí, conta aqui nos comentários para nós qual a tua pizza preferida.